Eu devia desistir e voltar a fazer macarrão. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada pra evitar, certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Você tem que deixar o seu passado para trás. É, mas ainda doi. O passado pode doer, pode fugir dele, ou aprender com ele. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história, quem você escolhe ser. HANA quer dizer família. Família quer dizer nunca mais. Nunca mais abandonar. Ou esquecer. Quando você disse seu último adeus, eu morri um pouco dentro. O que você disse seu último adeus, eu morri um pouco dentro. O que você disse seu último adeus, eu morri um pouco dentro.